Nasceram os gêmeos do casal de atores Fabiola Nascimento e Emílio Dantas. Pois é, olha que bonitinho. Vai mostrando as fotos aí pra gente. O Emílio e a Fabiola usaram as redes sociais pra anunciar a chegada dos gêmeos. Olha aí, que linda, Nick. Roque e Raul. O Emílio postou nas redes sociais, né, essa foto ainda tirada na sala de parto. E escreveu, nascemos. Olha aí, o Nascimento aconteceu no último dia 9. Só que eles só fizeram um anúncio no final do dia de ontem. A Fabiola e a Emílio estão juntos desde 2016. Então, felicidades aí pra família que cresceu. Ah, felicidade e muita saúde pra esses bebezinhos aí, os gêmeos. Muito bonitinhos, viu? Muito bonitinhos. O menino chorando. É, tava chorando. Tá chorando, tá correndo. Já deve ouvir isso o dia todo. Ai, meu Deus, tá chorando, tá chorando. Matheus, ele já tá grande, já tá quase falando. Ah, minha amiga, a coisa mais bonitinha demais.